O governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, esteve na manhã desta terça-feira visitando as estruturas do Hospital Noroeste em Paranavaí. O governador visitou algumas alas do hospital, que deverá em breve ser inaugurado, prestando atendimento não só para Paranavaí, mas para toda a região. Em sua breve passagem pela região noroeste do estado, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior falou sobre a importância da implementação e abertura do Hospital Noroeste. Um hospital esse que atenderá 28 municípios da nossa região e também auxiliará nos trabalhos da Santa Casa de Paranavaí. A Unidade Morumbi da Santa Casa de Misericórdia de Paranavaí recebeu investimento de mais de 20 milhões do governo do estado para que possa funcionar plenamente, disponibilizando toda a estrutura para atendimento à população. De acordo com o governador, o próximo passo é a formalização de um modelo de gestão da unidade que será desempenhado pela CESA junto às prefeituras da 14ª Regional de Saúde nas próximas semanas. A saúde ficava concentrada no Paraná em duas ou três cidades. Nós queremos que as cidades polos do estado, exemplo de Paranavaí, possa também ser uma grande cidade na vocação de atendimento à área da saúde, atendendo todos esses municípios da região que tanto precisam. Então, a gente acredita que agora o secretário Beto Preto vai se reunir com os 28 prefeitos, com a diretoria da Santa Casa, com os nossos deputados da região, para formalizar um modelo de gestão dessa unidade e a ideia é que a gente possivelmente, no máximo em 90 dias, esteja colocando à disposição da população essa unidade e automaticamente atendendo com mais qualidade a população que mora no Noroeste. De acordo com o secretário de Saúde do estado do Paraná, Beto Preto, Agora, o munícipe da região Noroeste do estado não precisa mais se deslocar para outros municípios e até outros estados para conseguir atendimento, já que a demanda do Hospital Noroeste irá englobar toda a região. Queremos fazer um hospital que atenda cirurgias eletivas, que atenda com carinho o cidadão aqui do Noroeste do Paraná e que, principalmente, possa trazer todas as possibilidades de atendimento que, eventualmente, precisa se deslocar hoje para buscar, seja na ortopedia, seja na cirurgia vascular, seja no âmbito da cirurgia das mulheres, na área da ginecologia. Queremos criar boas possibilidades e este hospital cai exatamente neste plano de expansão. O governo do estado já tinha preparado alguns investimentos para fazer aqui e agora chegou a hora, o Covid começou a baixar, nós estamos nos preparando para poder fazer os investimentos que são necessários e colocar o hospital para funcionar. O governador falou em 90 dias, eu acho que em 90, 120 dias, vamos fazer toda a articulação aqui com os prefeitos, criar condições para que nós possamos, de alguma maneira, atender esta demanda reprimida aqui da região noroeste. Nós temos, diariamente, encaminhado pacientes daqui para procedimentos, por exemplo, de ortopedia mais simples, de média complexidade, para outras regiões de saúde. Poderiam ser resolvidos aqui. Então, estou feliz de estar aqui, acho que nós vamos dar um passo adiante, mas eu insisto, o ambiente é fundamental. Para que uma indústria possa vir a se instalar, possa ampliar seus investimentos, tem que ter saúde e educação equilibrados. E aqui no Paraná, aqui em Paranavaí, nós estamos vendo isso acontecer. Música 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 Legenda Adriana Zanotto